É isso aí galera do meu canal, já quero agradecer o França que cortou essas chapas para mim, valeu França, tamo junto, é nóis, fazer um enigma aqui galera, muito fácil, você fazer com seu amigo, com seus parentes, facinho, preste atenção como é que vai ser. Obrigado. Vai ficar desse jeito. Vou fazer na próxima chapinha. Só que eu vou passar por aqui ó, vai ficar assim. Então ficou assim. Este é o enigma. O que tem que ser feito? Tirar essa placa, dessa placa aqui. Desculpa aí galera. Então tem que tirar essa placa aqui e dessa aqui. Como você tem que fazer? Aqui ó. Passa por aqui. Vem com essa pecinha aqui. Por dentro. Então tá feito galera, o enigma. Primeiro você faz e faça com alguém para ver se ele consegue desvendar o enigma, como é que faz para desfazer. Depois você ensina ele, entendeu? Muito fácil. Obrigado. 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 Obrigado.